Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Fernando Passaia, um desenvolvedor de software viciado em teclados mecânicos e apesar de só ter duas mãos e sete dias na semana para usá-los, eu tenho vários desses, carinhas bacaninhas aqui que farei reviews e modificações, além de falar também de programação, arquitetura de software, DDD Solid Clean Code e teclados mecânicos, como o EsterDev em Londres, trabalho e vida no exterior, café e mais teclados mecânicos Então bora para o vídeo, curte aí, faz favor, para fortalecer a amizade Ei, você mesmo! Fala galera! Fala galera! Hoje eu trago este cara aqui, esse é o AJAZZ AK820, um teclado que eu vou falar para vocês que me impressionou muito Eu acho que é um dos, se não o melhor, custo-benefício do AliExpress Você tem versões desse teclado partindo de R$180,00 E ele me impressionou assim muito positivamente, tá? Mas vamos lá para a gente olhar os detalhes A caixa dele é uma caixa extremamente simples, ó Aqui dentro você vai encontrar um protetor de poeira Já ponto positivo, né? Você tem um cabo aqui bem simples, tá? USB para USB-C Um extrator de keycaps e switches, também bem básico O manual em inglês e chinês, tá? E uma capinha plástica bem simples, né? Então assim, pessoal Primeiro defeitinho aqui, na minha opinião Ele não vem com nenhum switch extra, tá? Eu tenho percebido que os teclados não estão mais vindo com nenhum switch extra Pessoal, e vamos lá aos detalhes, tá? Esta versão aqui do AK-820 Eu diria que é a intermediária, tá? Existe uma versão mais básica Que ele é apenas preto ou branco As teclas Os switches são um pouco mais básicos que esse E a cor de fundo, ela é apenas branca, tá? Ele tem iluminação, mas é apenas branca Essa versão sai na casa de R$180, tá? Esse meu, ele é um pouquinho mais completo Então a luz dele é RGB Tá? Então eu vou plugar ele aqui Esse aqui, a iluminação dele é RGB, tá? Eu vou desligar um pouco a iluminação aqui pra vocês verem, ó Como é que fica Ele tem um RGB bonito, tá? Este aqui, ele tem as teclas mais bonitas, tá? Ele tem esse tema aqui Que é um roxo com azul mais clarinho E ele tem um tema que é verde, tá? E esse aqui, ele tem um switch melhor também É um switch chamado A-Jazz Sea Assault Eu vou mostrar esse switch em detalhes daqui a pouquinho, tá? Então é basicamente isso Esse aqui, ele tem as teclas de uma coloração RGB E os switches são um pouquinho melhores, tá? Esse aqui eu paguei 40 libras e 80 centavos Aqui na Inglaterra Já com 20% de imposto para o rei, tá? O que hoje dá R$250 Então, uma diferença mais ou menos de R$70 Você pega com o switch um pouco melhor Com as teclas de uma coloração aqui mais bonita E o RGB, tá? E tem uma versão Pro acima desse Que ele vai vir com uma telinha aqui do lado E ele também vai ter o Trimold, tá? Porque o meu, ele funciona apenas no cabo E aí você vai ter o Wi-Fi, USB O Bluetooth e o cabo, tá? Então a diferença desse para o outro É a telinha, o Bluetooth, o Wi-Fi e o cabo, tá? Eu preferi esse por quê? Porque eu queria salvar Porque a telinha, ela tira uma tecla Você tem uma tecla menos aqui, tá? Eu já tenho dois teclados com telinha Então nesse aqui eu quis pegar essa versão, tá? Algo muito legal aqui É o Knobzinho de volume, tá? Vou começar a mostrar os detalhes aqui para vocês Ele é bem bonitinho, ó Tá? O teclado, ele é bem construído Ele tem um pouco de flexibilidade, ó Quando você entorta ele Mas ele passa uma boa sensação, tá? Aqui embaixo, ó Você tem pezinhos com dois níveis Os pezinhos também são bem durinhos, ó Eles não são aqueles pezinhos molengas, tá? Então ele tem uma construção assim bem bacana Tem o logo da A-Jazz aqui do lado, tá? É um teclado assim, pessoal Na minha opinião, bem honesto Pelo valor é excelente, tá? O principal, para mim É que esse é um teclado gasket mount Tá? Então ele vem com uma construção bem legal Eu vou tirar aqui Para vocês darem uma olhada na tecla Tá? Essa aqui é a tecla dele, ó É uma tecla PBT Double Shot Tá? E ele tem uma sensação muito boa Eu gostei bastante da qualidade dessa tecla aqui Os switches, tá? São switches da própria A-Jazz Mas eles são switches muito bons Tá? Eu já vou mostrar para vocês os detalhes aí Os estabilizadores, ó Eles estão muito bem presos E eles estão bem lubados, tá? Ele vem com uma lubagem de fábrica aqui Muito bem feita São estabilizadores básicos, tá? Não são estabilizadores pró São estabilizadores, assim, bem básicos Mas eu achei de uma boa qualidade, tá? Eles estão bem montados Aqui em cima Esse teclado tem uma plate de policarbonato Tá? Entre a PCB E essa plate de policarbonato Existe uma manta, ó Tá vendo? Aqui no meio, ó Tem uma manta bem fofinha aqui no meio Tá? Então a montagem dele aqui É bem gasket mount mesmo, tá? É de um teclado de qualidade Tá vendo? E agora, pessoal A gente vai dar uma abridinha nesse teclado Na parte de baixo, principalmente Vamos dar uma olhadinha nos aspectos técnicos aí no interior dele Pessoal Como não poderia deixar de faltar Eu desmontei o teclado Para a gente poder olhar as características técnicas dele, tá? Foi super simples de abrir Tudo que eu precisei foi uma palheta Ele não tem nenhum parafuso Ele é todo encaixado, tá? Então eu apenas passei a palheta Que ele abriu facilmente Muito, muito fácil de abrir Um dos mais fáceis que eu abri até hoje E o que eu encontrei aqui dentro me surpreendeu, tá? Na tampa de baixo, ó A gente tem uma espuma E ela tem os buracos certinhos Para encaixar aqui Onde vão os switches, tá vendo? Muito bem feita, tá? Embaixo dela, ó Tem uma manta De silicone, ó Que casa com a case Também muito bem feita Tá vendo, ó? Então assim É realmente Surpreendente que um teclado aí na casa de A partir de R$180, né? Ele venha com uma carcaça tão bem montada, tá? Ele tem um gasket interno aqui muito legal Aqui, ó Eu vou tirar a PCB dele, tá? Para mostrar os detalhes Aqui está a tampa A PCB, ó Primeiro nós temos aqui Os GACs de silicone, ó Tá vendo, ó? Vários Para ele ficar justinho aqui na plate Inclusive um deles caiu, ó Muito, muito bem montado Aqui na frente, ó Os estabilizadores Que já estão pré-lubados Até tem bastante lubagem Se você olhar aqui dentro, ó E para ser sincero, ó Muito bem instalados Eles pouco se mexem aqui Eles ficam até um pouquinho Para dentro, ó Da plate Então a plate aqui Prendeu eles muito bem Aqui você consegue ver Até um pouquinho de lube, ó Tá vendo? Muito bem lubado Entre Essa plate de policarbonato E a PCB, ó Existe uma borrachinha, tá vendo? Aqui dentro, ó Entre elas, ó Se você olhar aqui na lateral Dá para você ver certinho, tá vendo? Aqui, ó Eu vou apertar ela, ó Uma borrachinha bem macia, tá? Então muito, muito bem montado Muito bem montado Eu acho que nessa faixa de preço Se não for o que eu vi A melhor construção É um deles, tá? Realmente muito legal E os switches, ó No caso desse teclado Ele está com switches A Jazz Se é salt Se eu não me engano É o nome desse switch Bem complicadinho Esse switch Ele é muito legal Ele tem um som muito bacana, ó Porém Ele é pré-lubado de fábrica Mas ao abrir o switch Eu vi uma inconsistência, tá? Tem alguns que estão com muito lube E outros que não tem quase nada Então é uma lubagem assim Bem mais ou menos, tá? Então eu vou fazer duas mods Nesse teclado Primeiro eu vou relubar os switches Tá? Se você quiser saber detalhe Eu tenho dois vídeos bem completos no canal Basta você olhar Do Royal Club R87 Do Aigo A89 Eu mostro todos os detalhes Mas nesse aqui As mods que eu vou fazer É a fita crepe aqui Eu vou passar duas camadas Vou apertar bem Pra ele continuar Casando mais ou menos Aqui com os buraquinhos Tá? E eu vou relubar esses switches aqui Vou fazer uma lubagem legal neles, tá? E aí no final do vídeo Eu vou colocar o som pra vocês Do teclado original E do teclado com as mods Tá? Mas a parte técnica Que eu queria mostrar pra vocês É essa aqui Pra não falar que é perfeito A lubagem dos switches É um pouco inconsistente, tá? Pessoal Resumo da ópera Esse teclado é muito bom Eu gostei bastante dele A versão básica Principalmente a preta Eu achei bonito Tá? É bem barato Você vai pagar na casa De 180 reais Por 180 reais Eu acho que é um preço Excelente Tá? É um teclado Que entrega muito Ele tem uma construção Muito boa Tem uma manta Acústica Aqui embaixo Muito legal Tá? Tem uma manta Em cima Que casa ali No lugar dos switches Aqui em cima Ele tem uma plate De policarbonato Ele tem uma sensação Gasket Muito boa Tá? E eu digo mais Se você quiser fazer Uma modzinha Igual eu fiz aqui Melhora drasticamente Tá? Eu vou colocar O som original Desse teclado Comparando Com a mod Tá? Basicamente O que eu fiz aqui Foi colocar O tape mod Na PCB E lubrificar Os switches Cara Esse teclado Ficou muito bom Então se você Pagar esse teclado 180 Ou 250 Mesmo Igual essa versão Que eu tenho aqui Tá? E você fizer Uns modzinhos Meu É um teclado Ótimo Se você não quiser Fazer mod nenhum É um teclado Ótimo Tá? Eu acho que Nessa faixa de preço Não vai ter Nada parecido No AliExpress Tá? Eu me arrisco A dizer que A A Jazz É uma marca Da Apple Maker Tá? E eu me arrisco A dizer que Este teclado Pode ser Muito parecido Ou usar Uma base Muito parecida Ao Apple Maker TH80 Tá? Só que custando Muito menos Então assim Pessoal Recomendo Recomendo Bastante Eu gostei Muito desse teclado Principalmente Após a mod Tá? Após a mod Ele tá um teclado Assim Muito legal Tá? Pessoal Se inscreve aí Deixa o like Dá aquele gostinha Estamos no dia 23 Do 12 De 2023 Aqui gravando Conteúdo Pra vocês Feliz Natal Dá Um Joinha Aí pra nós Valeu Falou Tchau